A terra do cacau mostrou que também sabe fazer carnaval e fez bonito. O Iléus Folia 2017 foi lindo e encantou os foliões que curtiram os três dias do Carnaval da Alegria, que aconteceu ao longo da Avenida Soares Lopes, do dia 17 a 19 de fevereiro. Realizado pela Prefeitura Municipal de Ilhéus e com o apoio do Governo da Bahia, através da Bahia Tussa, o Ilhéus Folia 2017 ficará mesmo marcado na memória dos milhares de ilhenses e turistas que vestiram e viveram a fantasia do Carnaval, fazendo da tradicional folia momesca uma festa de paz e de muita diversão. Teve axé, reggae, pagode, arrocha, tudo para fazer o folião tirar literalmente os pés do chão. Foi uma verdadeira mistura de ritmos embalando o Carnaval da Alegria. Foram dezenas de atrações nacionalmente conhecidas e já carimbadas em grandes festas de Carnaval. Mas como o Santo de Casa também faz milagre, bandas regionais também marcaram presença e deram um show para a multidão que lotava as ruas e saiu de casa em busca da vibração diferenciada que sai dos trios elétricos. Foi um sucesso! A Prefeitura Municipal de Ilhéus se orgulha do seu povo e dessa festa que já faz parte da cultura da cidade. O que se comprova com todo o empenho da equipe em realizar um verdadeiro Carnaval de Alegria, com toda a infraestrutura e segurança necessárias para deixar os foliões com o delicioso gostinho de Quero Mais. Até 2018! Legenda Adriana Zanotto